Um casal de traficantes foi preso com 2.666 comprimidos de êxtase que, segundo a dupla, foram pegos em Porto Belo. Eles foram abordados pela guarnição do Pelotão de Patrulhamento Tático de Balneário Camboriú, na marginal BR-101. O homem, de 28 anos, acompanhado da namorada de 20, confessou que trouxe a droga de Porto Belo e queria vendê-la em Balneário Camboriú e Brusque. O entorpecente estava dentro de uma sacola plástica encontrada no carro em que estavam. Ambos foram conduzidos à delegacia de polícia civil. O homem já tinha quatro passagens por posse e tráfico de drogas.